Hoje é o dia tão esperado que a gente vai aprender a fazer este gatinho aqui do amigurumi Tá sendo muito legal fazer essa série E eu tenho um recado pra você que ainda não começou a fazer seus bichinhos Se você ainda tá inseguro, a única coisa que eu tenho pra dizer pra você é Acredita, eu também não consegui de primeira, nem de segunda, nem de terceira Demorei bastante tempo pra conseguir Tem gente que tem mais habilidade, consegue fazer rapidinho Consegue aprender bem rápido Mas se você é um relis mortal, como qualquer um de nós Você vai precisar de um pouco de treino Então como é muita coisa pra aprender, a gente não tá habituado Então vamos com calma, só acredita Vai ponto a ponto, vai seguindo os passos do vídeo que vai dar certo Tem uma coisa que eu sempre falo Habilidade a gente desenvolve enquanto faz Então a cada ponto que você fizer, a cada bichinho que você fizer Você vai ficar melhor e fazer cada vez melhor, cada vez bichinhos mais bonitos E aproveita que a gente tem um grupo feito só pra isso Só pra gente conversar sobre o amigurumi Então se você não tá conseguindo, vai lá no grupo, crie um tópico Fala, gente, não tô conseguindo, me ajuda Fala onde é que foi que você emperrou Se foi no anel mágico, se foi no ponto baixo Se você não tá conseguindo segurar as coisas direito Cada um tem uma experiência diferente Então eu tô mostrando aqui a minha forma Mas às vezes a minha forma não é a melhor pra você Então vai lá no grupo, pergunta Aproveita que você tem suporte E vamos lá, vamos nessa, começar a fazer Sério, dá pra ficar só olhando isso aqui? A gente tem que fazer isso aqui Ver esses negocinhos saindo assim da nossa mão A gente terminando cada um deles, se apaixonando por cada um deles É tão emocionante que eu acho que se você começar você não vai querer parar Esse gatinho aqui eu resolvi fazer só com olhos e com um blushzinho Porque eu acho bonito Eu gosto de bichinhos sem nariz, sem boca Eu acho muito fofo Do mesmo jeito que no vídeo do Koala eu ensinei a bordar esse narizinho Você pode bordar o nariz do gato aqui Caso você queira Hoje eu vou ensinar a fazer essa orelha Vou mostrar como é que faz a costura Eu sei que eu já ensinei no vídeo do Koala Mas eu achei legal botar de novo Se você não quiser ficar indo e voltando naquele vídeo E vou mostrar que olhos são esses aqui que eu usei Que não são botões E mostrar como é que eu fiz esse blush Então vamos lá A cabeça do gatinho é a esfera que a gente fez no vídeo Crochetando a sua primeira bolinha Então se você tá começando por esse vídeo Eu sugeri que você pare ele agora Vai lá, treina, faz essa bolinha E aí já corre pra cá pra fazer as orelhas e a cara do gatinho Se você quiser começar por um bichinho mais fácil Eu recomendo que você vá para o vídeo do Koala Que a orelha dele é um pouquinho mais simples Por ser maior Ele é mais fácil pra quem tá começando Mas se você gosta de encarar desafios Então pode vir nesse vídeo aqui Que eu vou ensinar agora Fazer as orelhas do gatinho E vou mostrar como é que eu vou fazer o rosto dele Até agora A gente só fez anel mágico com seis pontos dentro dele Mas hoje Pra fazer essa orelha aqui Como ela é pontuda aqui em cima Ela tem que começar menor ainda Então vamos começar com quatro pontos baixos E ir aumentando devagar Até chegar nessa última carreira Então a gente vai fazer o nosso anel mágico E ao invés de seis A gente coloca quatro pontos baixos Mas é a mesma coisa Só é mais chato de segurar Tudo ao mesmo tempo E as pessoas que costumam apertar muito O ponto Tem que tomar cuidado Porque senão vai ficar muito difícil De passar a agulha por entre os pontos Já que agora a gente vai começar com quatro Então eu vou fazer o meu Até um pouco mais folgadinho Do que eu costumo fazer Eu tenho um Dois Opa, saiu Três Quatro Então aqui quatro pontos Aberto Puxando essa outra linha Mesmo jeito A única diferença é a quantidade de pontos Mesmo que a gente coloca no início E vamos lá A segunda volta A gente vai fazer No primeiro ponto Um aumento No segundo Um ponto baixo Terceiro um aumento Quarto um ponto baixo Aqui um aumento Um aumento Terminamos essa segunda carreira, e como vocês podem ver, ele deu, é comum isso acontecer, ele deu tipo uma envergadinha, assim, virou uma, deu uma viradinha. E a gente não quer que ele vire pra esse lado, então a gente vai desvirar aqui. Folgo minha agulha, e vou desvirar. Aproveitando que eu desvirei aquele fio do meio, eu vou dar uma puxadinha pra fechar um pouco mais a ponta da orelha, pra não ficar nenhum buraco grande. Fechei, dou uma ajeitada, com a parte de trás da agulha, e bora continuar. Na terceira carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que na segunda, só que mais vezes, já que agora a gente tem mais pontos. A gente vai fazer um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Ao invés de duas, a gente vai fazer isso três vezes. Então, vamos fazer nosso primeiro aumento. Vai com calma, com paciência. Não é tão fácil segurar essa orelhinha aqui tão pequena. Então, escolhe um dia aí que você esteja bem tranquilo, recomeça se precisar. E lembra que cada vez que você fizer, vai ficar mais fácil. Então, vai na fé. Vai na fé, vai fazendo, mesmo que esteja meio confuso, que uma hora vai dar certo. Um ponto baixo. Agora, outro aumento. Então, aqui a gente terminou com nove pontos. E o que a gente vai fazer agora, na próxima carreira, vai ser um aumento e dois pontos baixos. Um aumento e dois pontos baixos. A gente vai fazer isso três vezes e vai terminar com doze pontos na nossa peça. Vamos lá. Um aumento. Aqui a gente já tem alguma coisa bem parecida. E agora, o que a gente vai fazer é essa última carreira, que ela é toda reta. Ela nem aumenta, nem diminui. São só pontos baixos em toda a volta. Um. Dois. Tá aqui, nossa orelha pronta. E agora, o que a gente vai fazer é... Vamos pegar isso aqui. Terminamos, mas antes de fechar tudo, pra ficar com acabamento melhor, a gente vai fazer dois pontos baixíssimos. Que é assim. Começa igual ponto baixo. Laça a linha lá atrás e passa pela primeira e pela segunda argola. Fizemos o primeiro ponto baixíssimo. Fizemos o primeiro ponto baixíssimo. E agora, vamos fazer o segundo. Folga aqui a linha. Corta. Deixando um fio longo pra costurar. E aqui, onde tem o nosso ponto, a gente vai puxar. Pode puxar bem, que ele não solta, não. A linha de dentro eu gosto de deixar mais curta. E a tesoura boa. E dar uma enroladinha e botar lá pra dentro. Pra esconder. E pronto. Agora, a gente vai costurar as duas orelhas na cabeça do nosso gatinho. Mas antes, eu vou posicionar aqui, pra decidir onde é que eu vou querer as duas orelhinhas. Então, eu prendo. Com o alfinete. E vou botar num lugar aqui, aleatório. Só pra ver como fica. E depois eu vou reposicionando as duas. Pra ver se é isso mesmo. Então. Vou botar aqui. Vai ficar mais ou menos assim. As orelhas do gatinho. Agora, começar a costura. De novo. Vou fazer a costura da mesma forma que eu fiz na cabeça do koala. Mas vou mostrar aqui de novo. Vou usar essa agulha aqui. Que é agulha de tapeceiro. Ou agulha própria pra crochê. Pra costurar peças em crochê. Que ela tem... Ela é mais grossa. Não tem a ponta fina. Não machuca. E ela tem esse buraquinho aqui. Que passa esse tipo de fio que é mais grosso. Então, vou começar a costura. Tô com a minha orelha aqui posicionada. Eu gosto de dar uma apertadinha nela. Fazer esse Vzinho. Pra criar uma... Uma sensação assim. Pra ficar mais parecidinha com a orelha de gato. Que é... Que tem esse buraquinho aqui, né? Então, vamos lá. Aqui atrás, eu vou ver... O furinho na cabeça. Que é mais próximo dessa... Saída de linha aqui. E eu acho que é esse aqui. Então, eu vou entrar aqui. E sair um pontinho na frente. Assim. E como eu não gosto de trabalhar com o alfinete colocado, eu já vou tirar ele daqui pra não me atrapalhar. Mas se você se sente mais segura com o alfinete junto, fica livre pra fazer do seu jeito. E agora, eu volto. Pego o próximo ponto da orelha. E coloco aqui... No ponto mais próximo da cabeça. E assim, eu vou fazendo sem pular nenhum ponto dessa orelha. Tenho que pegar todos os pontos. Porque aí, ele vai ficar com um acabamentinho aqui quase imperceptível. E a gente vai ficar com um trabalho melhor acabado. Então, próximo. 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 E aqui, na minha última voltinha, vou fazer do mesmo jeito. Mas antes de fechar, eu vou dar um ponto de arremate. Apertar bem e colocar essa linha lá pra dentro da cabeça escondida. Opa! Puxar aqui e cortar bem rente. Pronto. Já tenho uma orelhinha costurada. E aqui ficou o acabamentinho dela, discreto. E eu vou costurar a outra e volto. Aqui com vocês. Aqui, terminei de costurar as orelhas do gatinho. Eu costumo terminar de costurar e dar tipo uma modeladinha nelas, assim, ó. Pra ficar do jeito que eu quero. Dar uma apertadinha. E aqui atrás, pra vocês verem o acabamento, como ficou, discretinho, a costura. E agora eu vou fazer o olho. Pra fazer o olho, eu vou usar esse material aqui, ó. Isso aqui é bailarina de scrapbook. E eu aprendi isso com a Andrea Loyola. Ela faz amigurumis maravilhosos. E eu vou deixar o link da página dela aqui na descrição do vídeo. E é isso aqui, ó. Eu só achei em Brasília pra comprar dessa aqui verde. Mas eu pintei de preto pra fazer os olhos. E vou mostrar pra vocês como é que faz. Esse aqui é indicado pra gente usar quando a gente ainda não tiver fechado a peça. Como nossa cabeça tá inteira, já tá fechada. A gente não vai usar da maneira como deveria. Que na verdade é, a gente passa aqui pelo buraquinho. E lá atrás, a gente abre as pernas aqui da nossa bailarininha. Assim, as duas pernas abrem bem pra poder fixar. Essa aqui eu vou usar igual a gente usa aqueles olhos com pino. Sem a trava de segurança. Que é, coloca um pinguinho de cola e vai na fé, coloca assim e põe o olho lá. Eu vou fazer com o olho preto pra mostrar pra vocês. Mas eu quis mostrar esse verde aqui. Porque caso na cidade de vocês, vocês não encontrem o preto. Pode fazer que nem eu. E pintar com spray automotivo ou spray pra metal. Na cor preta ou na cor que você quiser o seu olhinho. O olho do seu gato. E ter o mesmo resultado. Então aqui os dois olhinhos pretos. E vou colocar agora aqui no meu gatinho. O legal desse aqui é que a gente pode posicionar antes de colar. A gente só coloca aqui pra dentro. E vê como fica. Antes mesmo de precisar usar a cola. E agora eu vou colar. Antes de colar, eu vou ver aonde foi que eu marquei aqui o ponto. E botar um alfinete só pra eu não perder esse lugarzinho aqui. É bem aqui que eu vou colar. E vou usar essa cola aqui, universal, de artesanato. Que eu adoro. Adoro. Eu uso ela pra várias coisas. E vou passar essa cola só aqui na base. Que já vai ser o suficiente. Vou lá. Tiro o alfinete. E coloco aqui o olhinho. E eu vou pressionar bem pra ele colar direitinho. E agora a mesma coisa com o outro olho. Aqui eu já pintei um lado. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse blushinho usando maquiagem comum. Como os blushes que eu tenho são mais fracos, eles são menos pigmentados, eu vou usar sombra. E aí eu vou pegar a sombra num tom de rosa um pouquinho mais avermelhado. E vou pintar o blush abaixo do olho, um pouquinho deslocado pra fora. Do mesmo jeito eu vou fazer esse aqui. Abaixo do olho, um pouco pra fora. Vai ser bem aqui. Esse aqui é legal você ir aplicando em camadas. Então se você acha que tá muito fraco, aí você põe um pouquinho mais. Ou começa com um rosa um pouco fraquinho. Ao invés de fazer um rosa forte. E tá aqui o gatinho terminado com blushzinho. Então foi esse o gatinho. Eu espero que você tenha gostado. E se você publicar foto nas suas redes sociais, não esquece de botar a hashtag BiaVemVer que aí eu consigo te encontrar. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do YouTube. Ou entra lá no grupo de amigurumi do Facebook e deixa seus comentários. Aqui no YouTube algumas pessoas deixam comentários e o comentário tá bloqueado pra resposta. Então vê se não é o seu caso. Se eu só curti e não escrevi nada embaixo é porque tá bloqueado. Porque eu tenho respondido todos os comentários. Mesmo que demore um pouquinho, eu respondo todos. Algumas pessoas estão confusas de como é que eu acho o grupo do Facebook. Tá no box de descrição do vídeo. Que fica abaixo do vídeo do YouTube. Se você desce a barra de rolagem, você consegue encontrar as informações. Eu acho que você tem que clicar em ver mais. Que lá vai ter o link do grupo. Vai ter o link da página da Andrea Loyola. Que eu assisti durante o vídeo. Que ela é uma maravilhosa. Faz os amigurumis lindos. E também vai ter a receita de como é que eu fiz essa orelha. Vou relembrar também a receita da esfera. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo blog. Eu vou também deixar todos esses links no final do post. E vou também postar mais algumas fotos do bichinho pronto. E de como foi que eu planejei fazer esse rostinho dele. Então é isso. Até o próximo vídeo.